Fala minha gente, bem-vindo ao podcast mais nordestino do mundo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar as notificações, tá certo? Fica aí com mais um corte do nordestino e acompanha o que a gente tem no nosso canal aí, que só tem coisa boa, viu? Só coisa do nordeste. Gostaria de saber das suas origens, onde começou tudo na sua vida, né? E como você veio para Monteiro e antes da gente entrar de fato na renda renascença, né? Seja bem-vinda, viu Marlene? Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Boa noite a todos. Meu nome é Marlene Leopoldino Vital, tenho 54 anos, sou natural de São João do Tigre, uma das cidades pequenininhas aqui do Cariri, mas tem uma arte imensa, que é a renda renascença. E eu sou filha de agricultores, meu pai era agricultor e vaqueiro, tinha os seis irmãs, todas faziam a renda renascença, eu sou a caçula. Então, curiosidade minha, aprendi, a gente morava perto de São João do Tigre, meu pai comprou um sítio perto de Isabelê e a gente veio morar lá com uns oito anos de idade, mais ou menos. Aí, aos 15, vim morar em Monteiro. Aí, só estudava, aos 17, me casei, tive 12 filhos. Em 2000, foi uma apresentação que minha irmã fez com o pessoal do Paraíba. Estavam procurando uma rendeira que soubesse ler, escrever e saber fazer a renda. E eu já sabia, por curiosidade, todas as minhas irmãs faziam e eu aprendi. Aprendi olhando elas fazerem. Então, isso é geração em geração. Minha mãe fazia, minha avó. Então, eu sempre digo que a renda renascença era hereditária. Ela vem passando de geração em geração. E eu sou a última geração da minha mãe. E nesse início, né, da sua mãe, das suas irmãs mais velhas, no caso, era mais para próprio mesmo, assim, para casa, para usar em casa? Não. A gente, assim, sempre a rendeira, a maioria das rendeiras são tudo famílias pobres. Então, meu pai trabalhava para uma pessoa que ele tomava conta do sítio e cuidava dos bichos, era vaqueiro. E minhas irmãs trabalhavam por necessidade. Entendi, entendi. Então, todas se ajudavam. Ajudavam eles, que eram em treze filhos. Para literalmente fazer uma renda para casa, né? Exatamente. Sempre é. A renda renascença é sempre uma origem que todos trabalham porque precisam mesmo. O nome, renda renascença, é literalmente ligado à questão de renda financeira ou é alguma forma de fazer? Antes da gente entrar, de fato. É uma arte. Então, vamos entrar já, já na arte, de fato. Aí, pode continuar, pode continuar. Então, aí eu fui convidada, né, para, era uma ONG que estava instalada em Monteiro, na Praça da Saudade, e tinha uma casa cheia de coisas lindas que já estavam instaladas. Eu aceitei, topei na hora. E é o que eu sempre falo, me casei com a renda renascença em 2000. Então, 2000 para cá é só histórias longas, é aprendizado, é repasse. Então, é muita coisa para falar hoje. Muito bom, rapaz. No caso, aí, de fato, assim, a renda renascença faz parte da sua vida desde o começo da sua vida, né? Desde a infância mesmo. Só que, de fato, que você, assim, entrou de cabeça na renda renascença, fazem o que aí? 24 anos. Exatamente. Xa, tem, viu? De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Assim, para se descobrir mais coisas sobre a renda, né? Porque a renda eu já fazia mesmo, porque tinha que ser rendeira para tomar conta dessa casa. Então, eu teria que ser a rendeira que soubesse ler e escrever, fazer a renda renascença para poder agregar mais pessoas dentro da casa. E foi assim o início. Mas eu já sabia fazer há muito tempo, já trabalhava. Para minha irmã, que é a mais velha, ela fazia muitas toalhas, porque antigamente era mais cama, mesa, não tinha muito vestiário, como existe hoje, né? Mas antigamente era muita toalha, bandejas, passadeiras. Então, ela pegava muito comida e vendeu em poção. Porque poção sempre foi o forte da renda renascença. Então, porque, como eu digo, minha mãe era pernambucana, meu pai era paraibano, se casaram e ela trouxe a origem da renda de Pernambuco para Paraíba. Então, se espalhou. Então, por aí, na década mais ou menos de 50, foi onde se espalhou a renda renascença aqui na Paraíba. Muito bom, viu? E a partir da nossa região, mas que foi para todo canto. Sim. Porque, assim, como minha mãe saiu de Pernambuco e veio para Paraíba, ela já trouxe, né? Tem pessoas da Paraíba que moram, vou dar um exemplo, no Maranhão. Minha irmã mesmo está lá no Maranhão. Lá tem um monte de rendeiras que moravam em Pernambuco e foram morar lá. E ali se espalham, elas ensinam a outras pessoas que querem. É difícil, assim, você chegar e aprender a fazer a renda. Tem que ter na veia. Tem que estar originária de hereditário mesmo. Mas tem muita gente inteligente. Exato. E se descobre, né, também, né? Se descobre, se descobre. E essa arte é maravilhosa. É uma arte que, quando as pessoas verem, olham bem direitinho e se apaixonam. Eu quero aprender. Aqui mesmo, em Monteiro, eu estou doida para começar a oficina. Porque tem muitos clientes que querem aprender. Só para ter uma noção, só para ver como é que é feito. Então, isso é muito importante. No começo, era a questão de clientela e de gerar realmente renda. Era indo para outra cidade, como porção, por exemplo, e vendendo as peças lá. E aí já ia conquistando a clientela, né? Pessoas que já iam encomendando, era assim, indicações. É porque, assim, antigamente era mais... Eles falam muito em atravessadores. Atravessadores são os vendedores que sabem onde vende o produto e compra seu mais barato. Então, isso aconteceu muito, muitos anos. Ainda existe, mas é menos, bem menos. Aqui no Cariri, depois que implantaram, por exemplo, em 2013, foi em 2013, a gente ganhou o título da renda mais... Assim, a renda melhor que tem na região, a renda do Cariri. Muito bom. Então, a gente tem um selo de indicação geográfica. Isso é super importante. É por isso que as nossas conquistas é através desse selo. Entendi. Muitas coisas é através do selo. E aí, com o surgimento dessa... Lá em 2000, lá atrás, foi que o trabalho foi ficando mais formalizado. Sim, para mim foi. Entendi. Para mim, mas já existia, por exemplo, em 1980, mais ou menos, 89, já existia oficina escola lá em Camalaú. Justamente com esse pessoal que eu trabalhei uns quatro anos com o Paraíba, que é uma ONG. Ele fez o estudo da renda renascença na Itália, que é a origem real. Ele conquistou... Ele viu oficina escola de rendeiras. Ele fez aquele levantamento de conquista e trouxe aqui para o Cariri. Então, quer dizer, a primeira oficina foi em Camalaú. Em 2004, mais ou menos, existiam nos outros cinco municípios. E aí, vamos lá.